Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre os honorários do perito. Como que você faz um orçamento? Quanto que você deve cobrar em cada perícia? Obviamente, não existe um padrão para isso. Cada profissional cobra o que acha que deve cobrar em relação a determinado tipo de perícia. Obviamente, nós temos um balizador de mercado, ou seja, preços médios que são cobrados para cada tipo de perícia. E isso muda de estado para estado. Então, como que você pode fazer nessa hora? Vou falar para você a minha experiência, como que eu faço em relação a esse tipo de serviço. Vamos fazer uma analogia. Supondo que, ao invés de vender hora técnica de consultoria, a perícia não deixa de ser uma consultoria, você estivesse vendendo, por exemplo, um produto. O que nós temos? Um valor mínimo que pode ser vendido esse produto e também, obviamente, um valor máximo, que seria aquilo que é aceitável pelo mercado. Da mesma forma, nós temos que pensar ao vender as nossas horas técnicas. Existe um valor mínimo que cada profissional vai ter em relação a sua hora técnica. Então, é muito importante que você compreenda o seguinte. Até quanto você está disposto ou disposta a trabalhar? Quanto que vale a sua hora técnica? E isso vai depender muito do seu modelo de negócio e também da sua experiência profissional. Vamos supor o seguinte. Que você hoje ofereça um serviço para o mercado e o valor médio da sua hora técnica seja de R$50. Acontece. Ok? Então, você trabalha oito horas e ganha R$50 por hora. Tem pessoas que trabalham por uma hora técnica de R$400, mas não trabalham oito horas por dia. Consequentemente, pegam menos serviço. Então, de acordo com cada modelo de negócio, o profissional tem um valor médio de hora técnica. E quando você vai fazer perícia judicial, o que você tem que considerar? Muitas vezes pode ser que você já tenha uma empresa ou então trabalhe como funcionário para alguma outra empresa. Mas você vai pensar o seguinte. Poxa, se eu tenho uma empresa, qual que é o meu valor de hora técnica dentro da minha empresa? E aí você vai avaliar até quanto que vale a pena você fazer uma perícia e quanto que não vale a pena. Por exemplo, se uma perícia for de R$1.000 e eu gastar com essa perícia 20 horas de trabalho dentro do meu modelo de negócio, pode ser que não vale a pena. Mas, no seu modelo de negócio, pode ser que vale a pena e você considere interessante ganhar R$1.000 em 20 horas de trabalho. Percebeu a diferença? Da mesma forma, nós temos, por exemplo, analisando um palestrante. Tem palestrantes que não cobram nada. E outros palestrantes cobram R$20, R$30, R$40, R$50 mil para fazer uma palestra de duas horas. Então, isso depende de cada profissional. Uma das coisas que contribui bastante na hora de fazer um orçamento é a sua experiência. Obviamente, quanto mais experiente é esse profissional, mais caro sai o valor da perícia. Mas ele também tem um tempo mais reduzido para realizar aquela perícia. Profissionais com pouca experiência tendem a cobrar menos e gastar mais tempo para realizar essa perícia. E lá, no judiciário, nós temos o quê? Pessoas que, muitas vezes, olham valores médios de perícias praticadas. Então, se você já tem experiência, com certeza você está encontrando esse desafio no mercado, que é como gerar percepção de valor. Por isso que a sua proposta orçamentária precisa ser bem detalhada, bem fragmentada. Nós fazemos o que nós chamamos de uma negociação mais colaborativa, mais transparente em relação a sua composição de horas, mostrando que existem diversos custos por trás da realização de uma perícia, principalmente quando você tem que ir até outra cidade. Você pode ter deslocamento, valores gastos com hospedagem, alimentação e outros custos, principalmente se você contratar um outro profissional para lhe apoiar em relação a essa perícia. Então, é muito importante que você tenha essa clareza e saiba que, basicamente, de maneira muito resumida, você precisa prever quantas horas que você vai demorar para realizar aquela atividade e saber qual é o seu valor mínimo de horas. Existem algumas referências, algumas instituições que estipulam valores de horas de perícia entre R$300 até R$500, dependendo da situação. Mas, o que vai acontecer? Quando você tem um valor de hora técnica tabelado, ele não faz a distinção entre a experiência desse profissional. Por isso que eu não gosto muito dessa metodologia. Por quê? Por mais que a hora técnica seja, vamos supor, R$400, alguns profissionais para o mesmo serviço vão gastar 10 horas e outros vão gastar 20, 30, 40, 50 horas. Então, não dá para fazer uma conta linear em relação a isso. Se você está começando, obviamente que você vai gastar mais tempo, então considere isso. Às vezes você pode até passar um orçamento com 5 horas e pode ser que seja aceitável dentro do seu modelo de negócio da sua visão, trabalhar 10, 15 horas para fazer um bom trabalho e ganhar experiência com esse tipo de perícia. Para profissionais mais experientes, às vezes não vale a pena cobrar 5 horas e trabalhar 10, 15 horas dentro do modelo de negócio daquela pessoa, ok? Uma coisa muito importante, cada vez que você passa um valor de perícia que é mais alto em relação aos valores médios praticados, geralmente você é contestado. As partes fazem uma solicitação de impugnação. E aí você precisa justificar de maneira mais detalhada ainda o porquê que está sendo cobrado aquele valor. Resumindo então, quando nós falamos de valores de honorário de uma perícia ou até quanto que você pode ganhar, depende de muitas coisas, tá? Uma delas é a sua experiência profissional para realizar aquela perícia no menor tempo possível, mantendo a qualidade, é claro, da quantidade de perícias que você vai ser nomeado. Isso tudo depende da região, tem algumas regiões no qual o pessoal tem mais dificuldade por ser nomeado. Outras não, tem uma demanda tão grande e as pessoas acabam sendo nomeadas com uma frequência muito maior. Espero que você tenha gostado desse material. Se você tem alguma dúvida de maneira mais avançada em relação a isso, lembrando, nós temos um treinamento gratuito de perícia judicial com mais de 5 horas, detalhando muitas coisas para quem deseja começar nessa área e até mesmo para quem já tem experiência, ok? Então, um grande abraço, se você gostou, dá um joinha nesse vídeo e nos encontramos no próximo. Até mais!